Quem passou nesta sexta-feira pela Praça Getúlio Vargas se deparou com a presença de um caminhão do Corpo de Bombeiros e vários agentes trabalhando em algumas podas de árvores. A ação aconteceu após um galho ter se desprendido de uma das árvores na noite desta última quinta-feira. Na noite de quinta-feira, um galho de uma das árvores da Praça Getúlio Vargas se desprendeu e ficou pendurado. Taxistas que trabalham no local foram os que perceberam que o galho havia se desprendido e ligaram para o Corpo de Bombeiros informando o caso. Na manhã desta sexta-feira, um mutirão foi montado pelo sexto grupamento e, além da retirada do galho, outras podas foram realizadas. Os taxistas também reclamaram e nos pediram apoio. Alguns comerciantes, alguns transeúntes que passavam que viram o galho, um galho grande. Então a gente veio com todo um aparato para dar segurança para os nossos bombeiros, para a gente conseguir atingir rapidamente as alturas necessárias para a gente poder fazer o corte. Então retiramos esse galho que estava solto e também cortamos uma parte que estava também com risco de queda. Alguns galhos que estavam querendo quebrar já. Então a gente já cortou para evitar problemas. Estamos cortando, né? Sim, ligamos. Inclusive eu liguei e outros também. E o galho estava quase caindo e dando preocupação, né? Nós estávamos até matando uma vaga para evitar que o galho viesse nos dar prejuízo. A operação contou com o apoio da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura que realizou a limpeza do local após os cortes. É muito importante a gente contar com os apoios externos ao corpo do Andrés. O dado se faz sozinho hoje em dia. Todos os socorros, a gente está sempre com a Prefeitura junto, os órgãos da Prefeitura, a Energias, enfim. Aqui para esse local, nós solicitamos o Serviço Público, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Também a Energias, que já foi chamada para cá. Também a Autran. Então são os órgãos que vamos apoiar nesse momento. A gente veio aqui auxiliar o corpo bombeiro, né? Os nossos amigos, nossos parceiros. Eles estão fazendo a bora de dados de risco na praça, novamente na praça de Buduá. E a Secretaria de Serviços Públicos vem com apoio de caminhões e o pessoal para poder retirar e limpar do local depois de terminar o serviço do bombeiro. E estamos também com a Autran, que está apoiando o trânsito da cidade. Nós vamos focar hoje nossas atividades naquela árvore que vocês já fizeram as filmadas. É um corte emergencial, não é programado. Portanto, nós viemos aqui por conta dessa emergência. E nós temos, por força de lei, a autorização para fazer os cortes quando necessários. Nós vamos fazer só uma poda. Não é corte raso, isso é bom deixar isso bem claro. É uma poda necessária para evitar que outros galhos venham a cair na cabeça dos transeútes e comerciantes aqui da região.